Eu, assim, porra, é muito ruim falar isso, né? Porque a gente tem, pra mim, todos os artistas da Monsertaneja é bom demais. Principalmente dos anos 70 até o começo dos anos 90. Até o final dos anos 90, né? Então, assim, todos, esquece. Você tem uma leva de artistas cabulosos em termos de talento. Não adianta você querer comparar um com o outro, porque cada um tá na sua praia e você tem aqueles momentos que você fala assim, não, esses caras são, tipo... Mas o Barrerito, pra mim, ele é disparado o melhor, porque ele navegava em qualquer onda e ele, pra mim, o Barrerito, foi a maior primeira voz que eu vi cantar e também o melhor segunda. Então, eu me inspirei nele porque ele sabia fazer as duas vozes e eu nunca vi ninguém fazer tão bem. Ele não fazia a segunda, mais ou menos, ele fazia a melhor segunda que eu já vi. E ele também fez a melhor primeira que eu já vi. Então, por isso, assim, ele era completo. As pessoas que... Eu até falo pras pessoas, porque quando você fala Barrerito, as pessoas, às vezes, não lembram que o Barrerito foi do Trio Parada Dura. E quando o Barrerito, ele já cantava demais do Trio Parada Dura, né? Pô, já era o suficiente. Aí, quando ele sai do Trio Parada Dura, que ele grava o trabalho dele solo, tipo, ele fica dez vezes melhor do que ele já era. Aquelas segundas, ele que fez mesmo. Ele que fez. Então, ele era bom, tipo, ele já era ótimo. Tipo, ele já era o melhor ali. Aí, quando ele vai e faz o disco dele solo, ele já... O que era bom ficou, tipo, dez vezes melhor. Então, aí, é muito difícil, assim, pra eu. Eu não gosto dessa comparação porque fica parecendo assim, ah, tipo, aí o cara, aí o Zé Rico, aí o fulano, aí o... Não, cara, são maravilhosos. Eu tô falando da minha concepção, assim, como completo, é o Pelé. Tipo, Pelé. Tipo, em qualquer posição, o cara era bom demais. Tipo, o Barrerito é esse, cara. Tipo, se tratando de música sertaneja. Tipo, o Zé Rico cantava tudo. Cantava qualquer coisa. O Zé Rico, no repertório, ele era muito mais completo. Se você for analisar, cantava os boleros muito bem. Mas eu tô falando de música sertaneja, assim, de primeira e segunda voz, assim. Eu nunca vi nada, nem parecido. Então, assim, eu não gosto de comparar ele porque, pra mim, ele tá numa partilheira muito distante, assim. Mas não porque eu tô te fazendo os outros, entende? Nada a ver. E aí, a gente vai trabalhar com o Parerito também, que era irmão dele, que era muito meu amigo. E o Parerito, ele conseguiu ser tão bom quanto o irmão, com a voz um pouco mais grave, e conseguiu fazer o Trio Paratatura virar sucesso de novo. Impressionante, né? Tem muito do... O Trio Paratatura estourou três vezes. Da mão do Leandro também, né? É, é nosso hoje, né? Ela tá com vocês, né? Tá com a gente. Continuou com vocês. Pô, que legal. Ele continua... Ah, tá gravando o projeto, inclusive. Tá gravando o projeto. Eu queria falar com você de música, das suas músicas. Eu tenho anotado algumas músicas que eu acho... Pra mim, durante muito tempo, eu... Tive a rasgando as madrugadas como a minha preferida. Que é a música lá de trás. Eu gosto muito de outra música que eu acho que não é tão conhecida, que você puxou agora no repertório, que é a Ponto Final, que você tinha gravado com o Alex Corrado. O Alex Corrado. É minha também, é. Essa música é sua? É minha. É minha. Ela, eu acho que é das mais bonitas. E uma da Fátima, não sei se você divide com ela a composição, que é... Como é que chama? Você vai pela esquerda e vai pela direita? Ah, não. Essa é dela. É dela. Você vai pela... Dá uma razão pra discutir. Cada palavra é um espinho. Você vai lá. É a minha pele. Vai manchando a minha roupa. Levastando o meu peito. Cada olhar é uma gota envenenada. Eu levo no sapato. Eu levo no caminho. Eu durmo mais sozinho. É isso aí. Não me lembro o nome. Eu durmo de lembrar o nome, mas... É, eu vou lembrar daqui a pouco. Você vai pela esquerda que eu vou pela direita. Essa casa tá pequena e a porta muito estreita. Se o amor nos dá chance, a gente briga e não... Esqueceram a nossa gente. Mas foi a música inteira pra lembrar. É. E eu acho também uma das gravações mais bonitas que você tem é a que você gravou com o Cristiano Araújo. É. Eu acho que já era uma regravação. Já era uma regravação. E essa música era do Trio Parada Dura. Qual? Essa que eu gravei com o Cristiano Araújo. Eu tento mudar, mas não mudo. E ao invés de iludir, eu me iludo. Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito. Ah, não sabia não. É. Não lembrava. É. E aí, também, o Cristiano é um que é filhote dessa tendência. Ele ia subindo. E você foi subindo nele e foi subindo. E tipo, o Cristiano, ele manobrava muito bem a voz, né? O Cristiano, ele era meio Bruno, meio Eduardo Costa, né? Ele tava no meio, assim, ele pegou. Eu lembro que o pai dele veio aqui e falou que ele baixava muito, subia muito, né? Ele conseguia fazer. Ele tinha uma manobra de voz muito cabulosa, até pra idade dele. É muito difícil você ver uma maldade daquela, né? O cara, normalmente, quem faz aqui tem mais experiência, né? Tipo, ele já fazia, tipo, com muito pouco tempo, ele tinha essas maldades. É coisa de quem ouviu muito bem música, sabe? Sim. É coisa de quem ouviu muito bem música.